A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O círculo está se fechando. A gente precisa ir para a zona segura. Aqui é carregador 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. O bateria derrubou um cara. Vai, vai, vai. São quatro caras. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu.